E aí pessoal, beleza? Pessoal, vim aqui dizer pra vocês, tá? Que todos vocês estão aqui no meu coração, acabei de chegar, pessoal. Acabei de chegar, tô exausto, certo? Resgatei a máquina que tá aqui, tá? Eu fiz o resgate também. O K2 ainda tá aqui ainda, ó. Céu, vou deixar ele aqui. Eu fiz o resgate da máquina e dessa estátua aqui, ó. Foi feito o resgate. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Tchau. 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 E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada pra vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Dessa vez vou vir fazer o resgate aqui, tá? Ver se eu consigo a permissão de estar levando as coisas que tem aqui, certo? Então, eu vou estar entrando aí e vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Ai minha nossa, cara, cê é louco, velho Cara do céu, cê é louco, pessoal Cês tem noção disso, mano Cês viram aquilo lá no fundo, cara, que eu vi lá, mano Cara do céu, cê é louco, pessoal Cês tem noção, mano, essa bicicleta, velho Cara do céu, cê é louco, peço licença aqui, certo Ai minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu, cê é louco, mano Ai minha nossa Ai minha nossa, cara, cê é louco, pessoal Cara do céu, cê é louco Pessoal, é impressão minha É impressão minha ou esse livro abriu, pessoal Cara, é impressão minha Minha nossa, cara Cara, olha isso, velho Cara do céu, olha isso, pessoal Cara, cê é louco Cara do céu, cê é louco, pessoal Opa, 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 opa Cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada, pessoal Cês tem noção nisso, cara Cês tem noção disso, pessoal Pessoal, é o seguinte Cara, eu tô impressionado Olha isso, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou acender aqui, certo Eu vou tá acendendo aqui de novo Ó, correto E outra coisa, pessoal Opa, 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 opa Cara, lanterna Chega e escorre na minha testa Cê não tem noção Pessoal, aqui, ó Mais uma vez aqui, certo Mais uma vez aqui, ó Aí, ó O K2, certo Mais uma vez eu vou tá ligando aqui, ó Certo Aí, ó Tá ligado, certo Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar o K2 Aqui Certo E eu peço Vou tirar aqui de cima desse óculos Aqui, ó Mais próximo Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Cê pode se manifestar Minha nossa, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, cês tem noção, mano Cara, olha isso, pessoal Cara, olha isso, pessoal Olha isso, cara Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha Cê é louco, mano Cara, cês tem noção Cara, cês tem noção disso, cara Olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco, pessoal Minha nossa, velho Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cês tem noção, cara Ai, minha nossa Opa, 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 opa Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu peço a permissão nesse momento Do que é que esteja aqui Posso estar levando Ai, minha nossa Cara, cê é louco, pessoal Cês tem noção disso, cara O que é que esteja aqui Eu peço permissão Dessas coisas que eu tô levando Eu peço Minha nossa, cara Olha isso, mano Ai, minha nossa Olha isso, mano Cês tem noção disso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara do céu Ai, minha nossa Ai, cara Olha aí Ai, minha nossa Ai, cara Cara do céu Nossa, cara, cê é louco, pessoal Cara, cê é louco É isso aí, ó Tá aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Há, 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 há Música 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 Música